Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Nós te rogamos, com o poder de tua mão direita, desmancha o nó. Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Nós te rogamos, com o poder de tua mão direita, desmancha o nó. Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Nós te rogamos, com o poder de tua mão direita, desmancha o nó. Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Nós te rogamos, com o poder de tua mão direita, desmancha o nó. Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Nós te rogamos, com o poder de tua mão direita, desmancha o nó. Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Nós te rogamos, com o poder de tua mão direita, desmancha o nó. Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Nós te rogamos, com o poder de tua mão direita, desmancha o nó. Ana, Bekuach, Gedulat, Yemincha, Tatir, Tzerurá. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Cabel, Rinat, Amcha, Sagveinu, Tahrareinu. Norá, aceita o canto de tua nação. Exalta-nos e purifica-nos, ó temido. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, Gibor, Dorsei, Yehudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. 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 Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, ó protetor, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O santo, ó protetor, com a abundância da tua congregação. O exaltado, ó protetor, com a abundância da tua congregação. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushmah, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Por favor, ó poderoso protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho Abençoa-os purifica-os Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa Abençoa-os purifica-os Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa Abençoa-os 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 Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre Tua justiça misericordiosa. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre Tua justiça misericordiosa. Abençoa-os, purifica-os, Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Oh Santo, Oh Protetor, com a abundância da Tua bondade, governa a Tua congregação. Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. O Exaltado, Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. O Exaltado, Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. O Exaltado, Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. O Exaltado, Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. O Exaltado, Derrama-te sobre o Teu povo, e aqueles que se lembram de Tua santidade. Shavateno, Kabel, Ushma, Tzakateenu, Yodêa, Talumot. Aceito os nossos clamores, e ouve os nossos gritos, ó Tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos Ó tu que conhece todos os mistérios Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos O tu que conhece todos os mistérios Por favor, ó poderoso Protege aqueles que exijam a tua unificação Com a pupila do olho Por favor, ó poderoso Protege aqueles que exijam a tua unificação Com a pupila do olho Com a pupila do olho Por favor, ó poderoso Protege aqueles que exijam a tua unificação Com a pupila do olho Com a pupila do olho Por favor, ó poderoso Protege aqueles que exijam a tua unificação Com a pupila do olho Com a pupila do olho Por favor, ó poderoso Protege aqueles que exijam a tua unificação Com a pupila do olho Por favor, ó poderoso Por favor, ó poderoso Protege aqueles que exijam a tua unificação Com a pupila do olho Abençoa-os Purifica-os Concede-lhes sempre Tua justiça misericordiosa Abençoa-os Purifica-os Concede-lhes sempre Tua justiça misericordiosa Abençoa-os Abençoa-os Purifica-os Concede-lhes sempre Tua justiça misericordiosa Abençoa-os Abençoa-os Concede-lhes sempre Tua justiça misericordiosa Abençoa-os Abençoa-os Concede-lhes sempre Tua justiça misericordiosa Abençoa-os 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 Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. O exaltado, derrama-te sobre o teu povo. O exaltado, o exaltado, derrama-te sobre o teu povo. O exaltado, o exaltado, o exaltado, o exaltado, derrama-te sobre o teu povo. É aqueles que se lembram-te sobre a tua santidade. O exaltado, o exaltado, o exaltado, derrama-te sobre o teu povo. e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatechá, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Kedushatechá, o único, o exaltado. Aceita os nossos gritos e ouve os nossos gritos. Oh tu, que conhece todos os mistérios. Kedushatechá, o único, o exaltado. O tu, que conhece todos os mistérios. Kedushatechá, o único, o exaltado. O tu, que conhece todos os mistérios. Kedushatechá, o único, o exaltado. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Oh tu, que conhece todos os mistérios. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Na, gibor, dorshei, yehudshah, kevavat, shomrem. Por favor, oh poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. como a pupila do olho. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Barchem, abençoa-os, purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Barchem, abençoa-os, purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahame, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor. Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor. Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor. Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor. Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor. Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor. Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Rasim, kadosh, berof, tufcha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor. Ó santo, ó protetor. Com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos gritos, ó tu, que conhece todos os mistérios. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos gritos, ó tu, que conhece todos os mistérios. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos gritos, ó tu, que conhece todos os mistérios. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos gritos, ó tu, que conhece todos os mistérios. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos gritos, ó tu, que conhece todos os mistérios. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos gritos, ó tu, que conhece todos os mistérios. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos gritos, ó tu, que conhece todos os mistérios. Aceita os nossos clamores. E ouve os nossos clamores, ó tu, que conhece todos os mistérios. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. Como a pupila do olho. Abençoa-os. Purifica-os. Concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Abençoa-os, purifica-os, 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 concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Santo, ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Ó Santo, ó Protetor, com a abundância da tua saúde. Ó Santo, ó interessada a tua chave, governa a tua recuerde. e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatecha, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatecha, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatecha, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatecha, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatecha, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid Ge'er Le'amcha Piner Zohrei Kedushatecha, o único, o exaltado. Derrama-te sobre o teu povo e aqueles que se lembram de tua santidade. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Shavateinu, Kabel, Ushma, Tzakateinu, Yodea, Talumot. Aceita os nossos clamores e ouve os nossos gritos. Ó tu, que conhece todos os mistérios. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho. Na, gibor, dorsey, yihudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho. Na, gibor, dorsey, yihudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação. como a pupila do olho. Na, gibor, dorsey, yihudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho. Na, gibor, dorsey, yihudshah, Kevavat, Shomrem. Por favor, ó poderoso, protege aqueles que exijam a tua unificação como a pupila do olho. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Barchem, abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre tua justiça misericordiosa. Barchem, taharem, rahamei, tzidkateha, tamit, gomlem. Abençoa-os, purifica-os. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Hasim, kadosh, berof, tuftsha, nahel, adateha. Ó santo, ó protetor, com a abundância da tua bondade, governa a tua congregação. Yahid, ge'er, le'amcha, p'ner, zohrei, kedushatecha, ó único, ó exaltado. Derrama-te sobre o teu povo, e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid, ge'er, le'amcha, p'ner, zohrei, k'dushatecha, ó único, ó exaltado. Derrama-te sobre o teu povo, e aqueles que se lembram de tua santidade. Yahid, ge'er, le'amcha, p'ner, zohrei, k'dushatecha, ó único, ó exaltado.